E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace Quando eu estiver louco, subitamente se afaste Quando eu estiver fogo, suavemente se encaixe E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti E quando eu estiver triste, simplesmente me abrace E quando eu estiver louco, subitamente se afaste E quando eu estiver bobo, sutilmente disfarce É, mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Mesmo que o mundo acabe em fim Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti Dentro de tudo que cabe em ti